Vamos dar continuidade a nossa série de vídeos relacionado ao tema Jornada para Cloud e nós vamos abordar um tema fundamental para o sucesso dessa jornada. O Centro de Excelência na Cloud, ou Cloud COE, ele vem para impulsionar o uso da Cloud em toda a organização. Já falamos aqui sobre o papel do Cloud COE na transformação digital e como fazer que ele seja bem sucedido dentro da organização. Agora, do ponto de vista da empresa, qual a importância do COE para a sua estratégia de cloud? Perfeito, Wagner. Vamos pensar no seguinte, né? Quando a gente está falando de nuvem, nuvem evolui muito rápido, né? Nuvem se transforma muito rápido. Hoje, as organizações de nuvem, elas estão sempre trazendo tendências, estão lançando tendências, estão colocando realmente ferramentas no mercado que fazem com que realmente se a organização não tem uma forma estruturada de olhar tudo isso e colocar isso dentro da organização de forma estruturada, acaba se perdendo. Ou perdendo o que é tendência, ou perdendo aquilo dentro da organização. Então, vamos pensar no Centro de Excelência, ele ajudando a gente a resolver alguns problemas. Por exemplo, como o do Shadow IT. Em vez de cada estrutura da organização decidir, ah, eu vi tal solução, vou adotar. Não, mas tal parceiro tem tal solução que eu vou adotar. Para que isso não se perca e que, de repente, a organização não tenha mais um padrão de uso e comece realmente a descentralizar de forma desordenada, o Centro de Excelência traz aquilo para a organização de forma como referência. Gente, então vamos falar sobre novos tecnólogos de dados? O que a gente tem de dados agora, né? Quais são as ferramentas? Quais são as soluções? Quais são as tendências que a gente fala? Como isso cabe para a nossa estratégia? E é muito interessante também pensar no Centro de Excelência como uma referência, um elo com a visão da organização, com a missão da organização e com a estratégia da organização definida para um processo de transformação digital. Então, quando a organização se coloca num processo de transformação digital, como a gente trabalhou na primeira pergunta, ela tem lá como que ela quer percorrer isso. Então, se a gente, o Centro de Excelência, ele se atém a essa estratégia e transforma isso realmente em serviços que ele vai trazer para dentro da organização e endereçar isso para todos os seus clientes, tá? Vamos pensar num outro cenário, né? Na comunicação, né? Vamos pensar quão rápido as coisas mudam dentro da organização. E o quanto a gente precisa manter, dependendo de quão grande essa organização, a comunicação fluída entre esses times. E aí, quando a gente fala de um COE multidisciplinar, é a gente pegar essas pessoas que estão distribuídas dentro dessas áreas e elas, dentro desses comitês, dentro desses ritos que se estruturam para um Centro de Excelência, discutir o que está acontecendo. Trazer, por exemplo, a demanda de uma determinada área, o gap que pode ser de uma mesma área, e pensar em conjunto no que pode ser uma solução para toda a organização. Então, o Centro de Excelência também, ele atua muito como um orquestrador da dinâmica em relação a uma tecnologia. E eu acho que eu colocaria um outro ponto, né? Quando a gente está falando da adoção de um Centro de Excelência para dentro da organização, nesse processo, é o como que a gente garante, realmente, que as pessoas... A gente está olhando para os principais pontos, além da tecnologia, que é processos e pessoas, e a constante mudança que ele sofre a partir da adoção dessa tecnologia. Então, assim, não é porque estou adotando uma tecnologia nova, eu não posso assumir que as pessoas automaticamente vão se adequar a ela. Ou que os meus processos, organicamente, vão se ajustar. Talvez a gente tenha que realmente antecipar algumas coisas e algumas discussões para ter, realmente, esse olhar de menor impacto para a organização e visão, realmente, de como que isso vai se colocar. E, por último, eu gosto muito de falar do tema de inovação, né? Inovação, ele é algo que pertence ao dia a dia da organização. Quando a gente fala do horizonte 1 do crescimento, a gente está falando da excelência operacional. Quando a gente fala do COE como parte da inovação, a gente está falando do seguinte, ele, esse catalisador de melhorias que estão acontecendo no mercado, de novas soluções que estão acontecendo no mercado em relação à nuvem. Como isso se encaixa dentro da ambição da organização em relação à inovação? E como que esse grupo multidisciplinar pode ser, realmente, um catalisador em relação a essas tendências e trazer desafios para a organização em relação a como ele se inova e como que ele se coloca para o mercado? Então, o COE também tem esse papel muito interessante da inovação. E acaba que, dentro de todas essas dinâmicas que foram colocadas, ele se torna um elo fundamental da organização, como ela melhor gere a questão da tecnologia, dos processos e das pessoas nessa tríade com harmonia, para que não seja realmente algo que se perca dentro da estratégia de transformação digital. Bem, estamos chegando ao final desse nosso vídeo aqui, falando um pouquinho sobre o CloudCoin. Alia, muito obrigado por ter topado participar desse vídeo aqui conosco. Obrigada, Wagner, pelo convite. Obrigada, Equipe SET. Foi um prazer enorme falar um pouquinho de Centro de Excelência com vocês. Deixo o convite para conferirem os blogs de Google Cloud, na internet, é só procurar no Google, aí que vocês vão achar facilmente. E também os nossos artigos sobre Centro de Excelência que estão na internet. Valeu aí, galera. Como a Alê falou, o tema é muito extenso. A gente não tinha a intenção aqui de esgotá-lo, mas que servisse como uma pílula, para que vocês pudessem dar essa procurada, essa pesquisada e se aprofundassem mais no tema. Não deixem de assistir os nossos outros vídeos da trilha. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.